O ano começou e o presidente Jair Bolsonaro teve que começar negociando com uma das categorias consideradas, até então, uma das mais simpáticas aí. Qual que é o intuito de 16? O intuito é o óleo, tá muito caro, né? Combustível em geral, tá tudo caro, né? E quanto o João Doria, entendeu? É muita segurança com isso aí. Tem que parar, tem que parar mesmo, tem que parar. Apesar de descentralizados, durante o mês de janeiro, caminhoneiros e algumas entidades do setor de transporte buscaram fazer uma mobilização para alguns pleitos da categoria, convocando uma greve para essa segunda-feira. Alguns chegaram a dizer que o movimento teria uma adesão ainda maior do que aconteceu em 2018, quando a greve durou 10 dias e foi um grande problema para o governo Michel Temer. Na época, tivemos problemas de abastecimento de alimentos, medicamentos e a imagem que ficou foi de grandes filas nas estradas e nos postos de gasolinas. Na ocasião, então, o candidato à presidência Jair Bolsonaro chegou a estimular a paralisação e pediu que os caminhoneiros cobrassem uma atitude justamente do presidente da república. A partir de segunda-feira, poderá forçar o presidente da república a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. O jogo virou. E Bolsonaro, agora na presidência, tem que ceder aos apelos dos caminhoneiros e tentar desmobilizar. Na semana passada, chegou a fazer um apelo à categoria para que não paralisasse e não prejudicasse o país em meio à pandemia. Há quem diga, entre os que defendem a greve, que o presidente virou as costas aos caminhoneiros. Tem que parar de achar que o problema todo é do governo. A culpa de tudo é do governo. Eu não consigo trabalho, é a culpa do governo. O frete está ruim, é a culpa do governo. Não, cara. A culpa é da circunstância que a gente está. O governo está fazendo de tudo para ver se a economia recupera. Agora, não somos nós que contratamos frete. Não somos nós que estabelecemos preços. É o mercado. É o mercado. Enquanto vocês não desmamarem do governo, vocês vão ver as empresas crescendo. E vocês, cada vez com mais dificuldade. O preço do diesel, que na semana passada teve um reajuste de 4,4%, também já era uma reclamação em 2018. E continua sendo um dos principais problemas relatados pela categoria. O argumento é que o diesel atinge toda a população brasileira, já que para tirar o alimento do campo e trazer para as cidades, há uma cadeia de transporte que vai encarecendo com o aumento do combustível. Do lado do governo, o presidente, um grupo interministerial que foi criado ainda em 2018 para negociar com os caminhoneiros e que permaneceu até agora, dizem que estão atendendo os pleitos da categoria conforme é possível. Apesar disso, afirmam que não serão movidos a chantagens. Além de anunciar que os caminhoneiros terão prioridade na vacinação contra o coronavírus, o presidente também divulgou outras medidas para tentar arrefecer os ânimos da categoria e desmobilizar a paralisação dessa segunda-feira. Como, por exemplo, a suspensão do imposto de importação para pneus e a revisão de multa para sobrepeso nos caminhões.